E olha só, a partir de hoje, todos os refrigeradores que chegarem ao comércio brasileiro, fabricados nacionalmente ou importados, devem exibir a nova etiqueta de conservação de energia elétrica. O novo código traz três subclasses, indicando diferença de consumo de até 30% entre os produtos mais eficientes. Além disso, a nova etiqueta introduz um QR Code que vai direcionar o consumidor ao status do registro do refrigerador, se ele estar ativo, inativo, suspenso ou cancelado. Segundo o Inmetro, o aparelho tem que estar sempre ativo. Isso significa dizer que aquele refrigerador atende aos requisitos estabelecidos no regulamento e tem liberação aprovada para ser comercializado no mercado nacional. O Instituto também informou que o consumidor vai ser capaz de acessar uma espécie de calculadora de gastos para ter ideia do consumo. O consumidor também vai ter acesso a uma comparação de refrigeradores da mesma categoria, em termos de volume, e saber qual deles é o mais econômico e qual deles tem maior eficiência em termos energéticos. Segundo o Inmetro, a ideia é promover ainda mais informações para a tomada de decisões do consumidor. A previsão é que a plataforma piloto esteja pronta para ser testada até o fim deste ano. Os condicionadores de ar vão ser o segundo produto a ganhar QR Code na etiqueta. O novo código para as geladeiras introduz novas subclasses, que correspondem a 30%, 20% e a menos de 10% de consumo. Os valores são comparativos com as tradicionais geladeiras padrão ar. Especialistas afirmam que muitos produtos foram etiquetados na lógica antiga e precisam continuar sendo fornecidos para o consumidor. O Inmetro conta com a ajuda do consumidor para agir contra importadores que não estejam de acordo com as regras e mantenham geladeiras com etiquetas antigas, após a data limite, dia 30 de junho de 2023. O que aconteceu? O InÍ